Preste atenção que a gente vai começar a contar a história dela agora! Agora! Esse cara foi acusado, esse que o Sérgio tá com ele lá ao vivo, de manter a sua namorada de três meses, de três e meia namorando com ela, em cárcere privado. Isso aconteceu do dia 21 de abril até o dia 25. Isso é uma kitnet no bairro de Piranji, Natal. Quando ela descobriu que ele tinha passagem pela polícia, ela não quis mais namorar com ele. E aí ele revelou o que realmente ele era e pegue porrada, pegue porrada, até quebrar uma costela dela. Chama o colaco do ar, vai! Uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa prendeu na tarde desta terça-feira Célio dos Santos Lima, de 22 anos, suspeito de agredir a companheira de 33, durante o período de quatro dias em um kitnet em Piranji, onde a manteve em cárcere privado. A prisão foi realizada próximo à passarela do bairro Neópolis, onde a polícia abordou o ônibus em que o suspeito estava. Mas o que despertou a ira deste homem contra a própria mulher? A polícia descobriu. Na verdade, ela própria acabou descobrindo a verdadeira identidade do companheiro. É um sujeito perigoso, responde criminalmente no estado da Paraíba e é foragido da justiça. Por esse motivo, ele trancou a companheira dentro de um quarto e acabou violentando ela. O suspeito foi encaminhado para a delegacia especializada em defesa da mulher, na Zona Sul, onde foi autuado pela Lei Maria da Penha, respondendo pelos crimes de tortura e tentativa de homicídio. Tortura, tentativa de homicídio autuado na Lei Maria da Penha. Agora vamos conferir com o Sérgio Costa, que está com o Célio ao vivo, que negou o nome na hora da prisão ontem em Neópolis, se ele vai confirmar. Ele tem ou não tem um crime na Paraíba, Sérgio? Fica à vontade, meu irmão. Com exclusividade, no Patrulha da Cidade. Vai, é tua. A polícia descobriu que ele responde sim, Ciro, por tráfico de drogas lá no estado da Paraíba e foi por ter descoberto também que a mulher dele, uma senhora de 33 anos de idade, acabou passando por maus bocados desde a semana passada. Desde a semana passada. Ela foi colocada em cárcere privado em um kitnet lá no Piranji, no conjunto Piranji em Neópolis. O Célio Santos de Lima, de 23 anos, foi preso pelo pessoal da DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, tentando escapar do flagrante. Célio, por que você manteve sua companheira em cárcere privado, nas circunstâncias, na situação que ela ficou? Fala pra gente. Sou, a situação começou no diálogo e foi se agravando e a situação saiu fora do controle, mas eu não obriguei ninguém a ficar comigo não, dentro de uma casa não. Ela estava lá porque queria. Eu não obriguei ninguém e outra coisa, ela é minha esposa, apesar de tudo eu amo ela e... Eu sei que foi um momento de fraqueza da gente. Desde a quinta-feira, Célio, que a polícia descobriu que ela estava sob cárcere privado, inclusive amarrada. Ela estava com marcas de violência, inclusive. E a polícia constatou esse fato. E ela foi solta ontem, na verdade, na segunda-feira, depois de uma denúncia que foi feita à polícia. Você não sabia disso? Não, senhor. Ela tinha sido amarrada, senhor. Isso é mentira. Eu provo pra todo mundo. Chegou a espancar a sua companheira? Discutiu. Chegou a espancar ela? Teve uns empurrão, ela me empurrou pra um lado, eu empurrei pro outro. Ainda estou com a câmera, ela está filmando aqui no meu peito o que ela fez comigo. Entendeu? Ainda estou um pouco machucado. Igualmente com ela também. Peço perdão. Com toda a população do Rio Grande do Norte que está assistindo, a todos. Se for uma pessoa fraca, se não conseguir ser um homem de verdade. Espero daqui pra frente poder... Se eu tiver outra oportunidade de ver em Jesus, poder ser outra pessoa. Eu estava tentando mudar, pô. Isso é o que eu tenho pra dizer pra todo mundo. Eu estava tentando mudar. Eu estou tentando até agora. Qual foi a razão, Célio, de você ter feito isso? Você disse à polícia, em depoimento, que a sua companheira tinha relacionado nomes de pessoas, de homens, que ela teria tido algum tipo de relação. Essa informação você confirma mais uma vez? Eu não entendi não, senhor. Você disse à polícia que sua mulher estava traindo você? Ela que me disse. Ela disse pra você? Foi. Disse o quê? Tudo começou da seguinte forma. Ela descobriu que eu tinha um relacionamento com uma pessoa. Aí eu, logo em seguida, descobri que ela tinha com outra pessoa. A gente somos duas pessoas extrovertidas, elétricas. Entendeu? A gente... Somos umas pessoas muito... Então, por ter muito envolvimento e muita gente conhecida, é... Isso pode ter relacionado a... Ela sempre foi pra mim, pô. Ela tinha medo de me avisar alguma coisa. E, realmente, eu sou homem. E, como todo mundo que está assistindo aqui sabe que é homem também, sabe que é normal. A gente... Você descobriu alguma traição dela ou você apenas achou isso? Ela me disse e eu descobri que o amante dela mandou uma foto pra mim. Tá no celular dela a foto dele e ela. Um dia que eu tinha viajado. Quando eu viajei, ele... Saiu com ela e ainda mandou mais foto pra me provocar. Certo que isso não vem ao caso de bater. Certo que a situação só se agravou e chegou a tal ponto, mas... Se eu pudesse ter evitado, eu tinha evitado. Célio, a informação que a gente tem e que a polícia conseguiu, inclusive, apurar... A polícia conseguiu apurar e que você responde criminalmente no estado da Paraíba. Você é de Goianinha, você falava pra mim há pouco tempo. É de um sítio, mas aí você, lá na Paraíba, você responde por tráfico de drogas. Inclusive, você está devendo à justiça, como foragido da justiça. Você confirma isso, né? Sou. Você chegou, inclusive, a mentir pra polícia, dizendo que seu nome era Sérgio e não o Célio. Foi um momento meio de susto, pânico. Tive muito medo de ter que voltar, já que... Você cumpriu quanto tempo lá? Paguei minha pena toda. Quanto tempo? Dois anos. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas, sou primário, paguei minha pena todo dia. O que eu estou devendo ainda é um... Um pouco ainda, porque... Semi-aberto. O semi-aberto. Você não foi cumprir mais. Eu estava indo certinho. Eu pedi pra todas as autoridades da Paraíba pra me transferir pra Natal, porque eu estava passando fome em João Pessoa. Eu não tinha emprego. Não tinha ninguém por mim. Todo mundo por mim em Natal. Eu estava em João Pessoa sozinho. Depois que eu saí da cadeia, fiquei na rua como um mendigo. Pedindo ajuda a um e a outro. Marcelo, você acha que as pessoas que estão te assistindo agora no programa da maior audiência do Estado, milhares de pessoas que estão te vendo agora, você acha que essas pessoas vão ter compaixão de você diante de uma história que a polícia acabou descobrindo, o sofrimento que a tua companheira teve que passar desde a quinta-feira até a segunda-feira, como ela ficou. Existem imagens dela que nós não iremos mostrar, mas a polícia apresentou imagens para a nossa redação do rosto dela bastante machucado, da violência que você promoveu. Você acha que as pessoas vão ter compaixão de você? Senhor, eu espero que essa população, a família dela, já que está em rede nacional aí, todo mundo está vendo, a família dela estiver me assistindo aí, a minha também. Minha mãe está chorando muito ontem por isso tudo que está acontecendo. se de repente, se a população, a família dela não puder me perdoar, eu espero só que eu tenha o perdão de Jesus e o resto é tudo no tempo de Jesus. Está arrependido? Está, Sérgio? Estou demais, eu estou com dois dias sem comer, eu estou com dois dias sem comer, pensando o que foi que eu fiz, eu estou desempregado, estava com João Pessoa, entendeu? Está dois dias sem comer? Estou com dois dias sem comer, senhor. E na brisão que aconteceu ontem, o pessoal da DHPP te prendeu? Você estava caminhando na passarela, como é que foi? Você estava tentando fugir, como é que foi? A irmã dela levou ela para o hospital, entendeu? Eu fui na casa dela chegar, a irmã dela tinha levado ela para o hospital, eu fui atrás, e eu olhei ela no hospital, eu vou saber como é que ela estava, porque eu liguei para ela, eu liguei para ela e ela estava com uma costela quebrada, pulando o pulmão, entendeu? E você acha que isso foi o que, Sérgio? Ela sofreu uma queda e foi alguém que fez? Não, foi um soco que eu dei. Você deu? Dei, mas só que eu me arrependo por ter dado esse soco, já também, ela também deu em mim, olha o monte aqui no meu peito, porque já sarou, foi sexta-feira. Prova-se que você tem muito mais força que ela, tanto que ela quebrou uma costela, está com o rosto bastante machucado, pelo menos é isso que a gente, foi isso que a gente tomou conhecimento. Caso, o que eu vi foi o que ela me disse lá, entendeu? Agora o que é que você vai fazer da sua vida? Você está preso, vai ter que pagar a pena antiga por tráfico, agora por cárcere privado, possivelmente por tentativa de homicídio, porque ela sofreu muito, e agora? Eu espero que a autoridade que for me julgar aí também, entenda meu lado, porque se eu quisesse viver na criminalidade, não é errado, se eu conheço tanta da gente, se eu já fui preso com tráfico de droga, com droga dentro do meu carro, se eu quisesse viver dentro de uma cadeia, eu ia viver batendo em mulher, eu ia viver dentro dela, traficando com droga dentro, pô. É sério, mas bateu, mas você bateu e agora vai ter que pagar por isso, e vem o julgamento, que a autoridade judicial possa lhe julgar, e quem está em casa vai ter compaixão ou não deste homem? Isso é com você, Ciro. Só se tu tiver, Ciro, se tu tiver, tu leva para tua casa, porque ele chorou, não dá, e ramou uma lágrima, lágrima de crocodilo, não derramou meu irmão, eu estou arrependido, aí fechar os olhos para esse carro vermelho, eu estou muito arrependido, porque eu sou um cara, eu estou com dois dias de fome, mas me dê sua quentinha para mandar para ele, me dê sua quentinha para mandar para ele, pega ali um bolo, no ponto do bolo para mandar para ele também, vai ali no açaí do pirata, pega, ah pirata, manda aquele de um litro, o pirata, um litro de açaí, um litro, para mandar, e mais os cachorros quentes, para mandar, quem? Churrascaria do Arnaldo, eu vou, ah, vou lá esse cara para comer, na churrascaria do Arnaldo, vou levar ele para almoçar lá, meu amigo, será gril, garlinhos, genilda, tem aí um, uma costela do bafo, para dar para esse cara, costela do bafo, será gril, é, para cima de mim, quer botar papinha na boca do neguinho, meu irmão, que onda é essa, meu irmão, que onda é essa, botar papinha na boca do neguinho, na boca do povo?